Música Eu conheci ele no Brasil, a gente namorou um tempo e aí ele falou assim Ah, quero me casar e tal, quero construir família com você Eu falei assim, tá bom, aí depois ele me falou que ele era... Mas assim, ele, quando eu conheci, era um menino do rindo Não tinha nenhum aspecto de que ele seria um britânico E aí a gente veio pra cá, né, já com os meus chips e tal E tô aqui esse ano faz 10 anos No Brasil eu trabalhava com produção, com televisão E aí não pensei que fosse retomar minha carreira aqui na Inglaterra E aí de repente eu vejo que, né, você há de convívio Que realmente aqui tem muitas oportunidades Eu abri uma empresa de comida congelada, porque eu gosto muito de cozinhar, né Vendi muito! Mas na época eu não falava uma palavra de inglês Tinha que ficar dependendo do monitor E aí foi muito estafante E aí eu parei com a empresa, né E daí um tempo aí, os anos foram passando O casamento acabou E aí eu tive que reestruturar minha vida profissional E aí vi que eu poderia trabalhar de novo com produção, com televisão, com mídia aqui A gente tá fazendo aqui uma noite Que assim, fui convidada pra ser diretora artística dessa noite Rutsi Renascens E aí Amém. 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 Tem os dry and beans, que são os tambores, né? Muito legal. E os músicos vêm cada um de uma parte da África. O meu trabalho da comunidade brasileira aqui começou com, posso dizer, com Ulisses Bezerra. A gente criou um projeto que era o Boteco do Bezerra, né? Assim, na verdade, não foi nem eu que criei, não. Quem criou foi um outro produtor. E aí o Ulisses ficou afim de ir pra Old Street. E aí a Dani falou assim, ah, faz aqui, né? No Favela, aos domingos. E a gente foi com o Boteco pro Favela. Como eu trabalhei com música no Brasil, aí eu conheci algumas pessoas que eram amigos de outros amigos. E aí foi fazendo, né? Tipo assim, uma conexão, né? E aí pintou essa coisa do governo brasileiro, né? Que foi um evento que tá acontecendo, já aconteceu dois anos no Brasil. Que é a Conferência dos Brasileiros no Exterior. E aí eu mandei o meu CV, né? Das coisas que eu já tinha feito no Brasil e aqui. E aí fui contemplada com uma passagem do Ministério do Brasil no Exterior. E aí fui participar dessa conferência durante três dias no Brasil. Eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro e fui representando a comunidade artística brasileira em Londres, né? Na parte cultural. E foi muito legal. A gente tá muito assim, eu tô muito focada agora na abertura, né? Da fundação da primeira Casa de Cultura do Brasil em Londres, gerido e administrado pelos artistas, né? Eu sei que é uma tarefa muito árdua, porque todos temos ego enorme, mas a gente vai conseguir. Então assim, tem muita coisa boa pra gente fazer. Tem muita coisa, tem muito trabalho. Mas graças a Deus eu encontrei aqui um grande escudeiro ali. Danilo Antonelli, que deve tá com a cabeça quase saindo de tantas ideias que a gente passa. Estamos passando os últimos dias muito juntos e trabalhando muito em cima desse projeto. Bom, a gente tá aqui numa das reuniões dos brasileiros no Reino Unido. Principalmente ainda sobre essa coisa da Conferência dos Brasílios no Exterior. Uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores. E hoje a gente tem aqui um encontro dos artistas, produtores, mais o meio ambiente que tá chegando com a nossa amiga ali, porque também vai fazer parte agora do nosso, né? Do nosso grupo. E é isso, a gente tá aqui no Consulado do Brasil, que tem o maior carinho, que tem recebido a gente muito bem. Maria Eugênia, né? A secretária do Embaixador do Walter Terce, que é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Tem sempre nos favorecido bastante com os nossos horários. Um trabalho muito interessante, esse trabalho criado pelo Ministério das Relações Exteriores, essa coisa dos brasileiros no exterior. Eu acho que todo mundo deveria acessar o site do Ministério das Relações Exteriores e ficar, assim, ligado mesmo, entendeu? Pegar informação, mandar carta, porque assim, os outros países estão muito bem organizados com a questão da cultura. E todos esperam muito de Londres. Ou seja, galera, como é que foi ser, né? E tal. Em Brixton tem sua própria moeda, mas é uma moeda circulada só aqui em Brixton mesmo. Você pode ir ao supermercado, né? No comércio. Então, é uma maneira de estar colocando, vamos dizer assim, Brixton em uma situação privilegiada, vamos dizer, né? De uma ordem assim, né? São várias culturas, principalmente dos países africanos, né? Muitas delas, né? Elas têm essa coisa de ter o quartel general aqui em Brixton, né? A cultura carimeia, o jamaicano. No Brasil, todo mundo sabe que a grande população, uma das maiores populações do Brasil é a população black. Mas não se tem muito representatividade na televisão. Apesar de todos os filmes, né? Agora relacionados à coisa da criminalidade, né? Da vida nas favelas e tudo. Mas, de uma forma geral, não se tem muito incentivo nessa área, né? Eu, pelo menos, eu percebo isso. Uma das coisas que mais me fez, assim, eu ficar aqui na Inglaterra foi isso. Que o espaço que a gente vê aqui na comunidade negra, da cultura black acontecer e tomar seus espaços, eu não vejo acontecer isso no Brasil. Música Música Música